Hoje eu vou comparar esses dois roteadores aqui, esse aqui que é o Xiaomi AX3000, estou com a versão global e esse aqui que é o Huawei AX3, esse é o versão dual core global também. Vou falar nesse vídeo sobre o design dos dois roteadores, especificações técnicas e também fazer o teste na rede Wi-Fi pra gente ter uma ideia qual deles tem a melhor performance na rede Wi-Fi. Vou começar aqui falando do design dos dois roteadores. Começando aqui pelo AX3000, eu vou falar bem a verdade, eu acho ele elegante, um roteador bonito, ele é dessa cor preta, ele tem esse desenho aqui que me lembra uma torre, então facilmente eu deixaria ele lá na estante da minha sala. Atrás dele nós temos quatro portas giga, sendo uma porta UAN fixa, onde eu vou colocar o cabo de internet, mais três portas LAN, um botão pra fazer a rede mesh, entrada pra fonte de alimentação e um furo aqui pra fazer o reset dele. Aqui na frente, não vai dar pra ver muito bem aqui na câmera, mas tem dois LEDs, o LED de internet e o outro de system. E nós temos aqui o Huawei AX3, lembrando que esse aqui é o versão dual core, ele já é no design dele, o desenho dele é bem parecido aí com vários roteadores, ele tem essas quatro antenas aqui da cor branca, na frente aqui nós temos um LED pra indicar o funcionamento, o botão aqui pra fazer o mesh, atrás dele nós temos quatro portas giga, entrada da fonte de alimentação e aqui um furo pra fazer o reset. O interessante é que essas portas aqui, elas são adaptáveis, ou seja, ele vai identificar em qual porta você ligou o cabo de internet e as outras três portas vai funcionar como portas LAN. Nenhum desses dois roteadores aqui permite você colocar em uma parede, por exemplo. Ambos você tem que colocar em alguma superfície. Falando agora aqui da especificação técnica de cada um deles. No caso do AX3000, ele tem um Wi-Fi 6 de 160 MHz, processador dual core da Qualcomm modelo A53 de 1 GHz, 256 MB de memória RAM e, pelo site da Xiaomi, ele suporta até 254 dispositivos conectados ao mesmo tempo. Pois é, né? É o que diz lá o site da Xiaomi, mas eu não sei se vai funcionar muito bem tanto equipamento conectado no mesmo roteador. E nós temos aqui do outro lado, né? O Huawei AX3, ele é o seguinte, é um processador dual core de 1.2 GHz, também tem 256 MB de memória RAM, suporta até 128 dispositivos conectados ao mesmo tempo e também tem Wi-Fi 6 de 160 MHz. E agora eu vou ligar os dois roteadores e fazer alguns testes na rede Wi-Fi para a gente ter uma ideia de como é a performance deles na rede sem fio. Acabei de ligar aqui os dois roteadores e eu fiz o seguinte, o cabo de internet, esse cabo amarelo, ele está chegando aqui na porta UAN do AX3000 e dele sai esse cabo preto aqui ligado na porta UAN dele e do outro lado do cabo liguei em uma porta aqui do Huawei AX3. Como ele identifica a porta de internet de forma automática, então eu liguei nessa última porta aqui e fiz a configuração Wi-Fi dos dois roteadores. E se você quiser aprender como configurar o passo a passo cada um desses roteadores, é só clicar no vídeo que vai aparecer ali no card, que são os vídeos completinhos mostrando como configurar e também testes Wi-Fi mais detalhados desses dois roteadores. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, aqui no meu smartphone eu estou conectado no Wi-Fi do Xiaomi AX3000 e olhando os detalhes da conexão a gente pode ver aqui, velocidade da conexão em 2401 MB. Isso significa que o meu celular conectou no Wi-Fi 6 na largura de banda de 160 MHz. E agora eu vou fazer um teste de velocidade usando esse OpenSpeedTest, que é um servidorzinho de testes que eu tenho aqui na minha casa rodando em um Raspberry. E por que eu vou fazer isso? Porque se eu usar um SpeedTest ou qualquer outro vendedor de velocidade de terceiros, isso pode afetar o resultado aqui dos testes, porque às vezes esse servidor não está funcionando muito bem, ou às vezes tem algum problema na conexão de internet aqui de casa. Então, para não ter esse risco, para não afetar os resultados, vou usar esse OpenSpeedTest. Eu já fiz vários testes com ele, ele funciona muito bem. Eu vou apertar aqui para iniciar o teste de velocidade. Bom, e podemos ver o seguinte, que o Xiaomi já está me entregando aqui de download mais ou menos 960 MB. Vou só aguardar concluir aqui para ter o resultado final. Pronto, então o download ficou na média de 960 MB mesmo. Vou só aguardar o upload e finalizado com 974 MB. Está entregando o Wi-Fi muito bem, pelo menos aqui perto dele, né? Agora eu vou conectar aqui no Wi-Fi do Huawei AX3. Pronto, vou olhar aqui qual vai ser a velocidade da conexão. Olha só, 2401 MB, igualzinho o AX3.000, ou seja, também na rede Wi-Fi 6 de 160 MHz. Vou reiniciar aqui a página para fazer o teste novamente. Finalizou aqui o teste do download, ficou em 903 MB. Ficou um pouquinho abaixo ali do AX3.000, mas mesmo assim está entregando uma velocidade bem alta no download. E no upload finalizou aí 948 MB. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou até outro cômodo aqui da minha casa, vou em um lugar mais afastado, repetir os testes e eu vou trazer aqui para você. Acabei de fazer os testes de velocidade Wi-Fi na garagem da minha casa. Só para você ter uma ideia, essa garagem fica longe, cerca de uns 10 metros aqui onde eu estou, e tem umas duas paredes aí atrapalhando o sinal Wi-Fi. E olha só como ficou o resultado. Primeiro, eu vou mostrar aí do Huawei AX2. Ficou, chegou até lá 87.7 MB de download, realmente caiu bastante a velocidade. E o upload 85.4 MB, tá? Esse cara aqui, o Huawei AX3. E agora, olha só o teste que eu fiz aí no Xiaomi AX3.000, chegou 383 MB de download, realmente chegou bem mais aí que o Huawei conseguiu entregar. E de upload 330 MB. Então, como você viu, ambos têm a especificação técnica bem semelhantes, porém tem uma correção para fazer aqui no vídeo. A versão dual-core do Huawei AX3, ele tem 128 MB de memória RAM. Somente a versão quad-core que tem 256 MB de memória RAM, tá? Só uma correção aí, porque no início do vídeo eu acabei falando que ele tem 256 MB, mas na verdade, como eu tenho a versão dual-core, é apenas 128 MB de memória RAM. Bom, além disso, ambos têm 4 portas giga, Wi-Fi 6 com suporte até 160 MHz. O Huawei AX3, ele tem uma vantagem ali que tem a porta auto-adaptável, né, para detectar a porta de internet. Mas isso no dia a dia não vai fazer diferença, você vai ligar o cabo uma vez só. Ambos não permitem você colocar numa parede, por exemplo, tem que colocar sempre ali numa mesa. E, bom, o design dos dois eu acho bonito, assim, na minha opinião. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários o que você achou de cada um dos dois roteadores. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no botão de gostei, está aparecendo mais duas sugestões para você continuar assistindo. E não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar vídeos como esse. Fica por aqui e até o próximo vídeo.